E um motorista morreu atropelado pelo próprio caminhão em Cachoeira. Uma tragédia. Vamos saber os detalhes agora com a nossa colega Roberta Michalski. Olá, Roberta. Olá, Cláudio. Olha, o acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira na rodovia ES177 em Mimoso do Sul. O caminhoneiro foi atropelado pelo próprio caminhão enquanto tentava consertar o veículo. A vítima é Armando Miranda, de 56 anos, que dirigia um caminhão Mercedes-Benz amarelo carregado de cimento. Segundo testemunhas, o veículo apresentou problemas mecânicos no quilômetro 34 da rodovia ES177, entre o município de Muqui e Mimoso do Sul. O caminhoneiro tentou solucionar o problema entrando debaixo do veículo, quando o caminhão voltou e passou por cima dele. Armando morreu no local devido aos ferimentos. O caminhão ainda desceu de ré por aproximadamente 20 metros e tombou as margens da rodovia, espalhando cimento pela pista. Armando Miranda completaria 57 anos na próxima semana e era um caminhoneiro experiente e muito conhecido na cidade.